Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, não posso mais ser afetado por dúvidas e temores. Eu seguro com alegria o cetro do meu eu sou e penetro em qualquer das altas esferas que queira, conservando a clara e perfeita memória de minhas atividades ali. Eu sou a lei, eu sou a justiça, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou a lei, eu sou a justiça, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou a lei, eu sou a justiça. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou a lei, eu sou a justiça. Eu sou a justiça divina, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou a lei, eu sou a justiça. Eu sou a justiça divina, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou a lei, eu sou a justiça. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou a lei, eu sou a justiça. Eu sou a lei, eu sou a justiça. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou a lei, eu sou a justiça. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, eu sou o júri. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao seu. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera.